O dia do dia do dia do dia do dia, o dia do dia do dia. são os catequistas da nossa comunidade, mas a maioria do pessoal que está aqui hoje nos servindo. Servindo a cada um de nós, são os nossos catequistas das nossas comunidades, da nossa paróquia. Deveria ser crista, catequese inicial, então nós vamos dar uma salva de palmas para eles. E nós temos esse tema de palmas para vocês, nós queremos agradecer com o coração, pelo serviço que vocês prestem a nossa comunidade, que a gente faça as crianças, que possam nos dentes, que é uma missão. E por isso nós queremos que vocês venham no bar, e vamos lançar os dedos que me criou, quem quis me consagrou para anunciar o seu amor. Como anuncia do seu amor, vem o seu mal, vem o seu mal, vai. Tome, tente, 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 tente. O Deus que me enviou e quis me consagrou Para anunciar seu amor Eu sou o seu super caro de mim Eu sou o meu amor que quero celebrar A saciar o seu amor Eu vim para amar e não servir A saciar o meu amor Eu vim para amar e não servir É a missão de todos nós O Deus que me enviou e quis me consagrou Para anunciar seu amor O Deus que me enviou e quis me consagrou Para anunciar seu amor Adicai muita coisa Muito sem ser Caçären são dos privilhos Anda pode container Mais de vez é Aí, é marcou A Sandra que falou É o seu paço No fundo Que eu ganho , não sei não O caminho Contudo A CIDADE NO BRASIL